Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Costa, do canal Aqui Crochetando com a Lu. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a confeccionar esse lindo suplar, esse suplar aqui nos tons natalino, nos tons na cor natalina, tá bom? Vamos confeccionar esse lindo suplar, ele ficou com 38 cm de diâmetro, usei o fio 6, as cores vermelho, verde e branca, tá? Esse verde que tá aparecendo aí, não é o verde que eu utilizei, não sei o que tá acontecendo com a minha câmera, mas eu acho que ela tá meio aqui desconfigurada nas cores. Essa cor desse verde é um verde, é um verde, é uma tonalidade verde bandeira, eu vou tirar uma foto, vou deixar aí na capa a foto dele, pra ver se sai a tonalidade real desse verde, porque aqui tá aparecendo, no vídeo tá aparecendo um verde água, mas não é o verde água, é um verde bandeira, tá? Então, é isso, meus amores, vamos lá pro passo a passo, e a lista de materiais eu vou deixar na descrição, tá? Eu vou usar fio 6, agulha 3,5 mm, tá bom? Fio 6 na cor verde, vermelho e branco. Vamos lá iniciar o passo a passo. E antes da gente começar o passo a passo, meninas, já vai deixando aí o like pra fortalecer nosso canal, tá bom? Deixa aí o like de vocês, e deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Pra você que tá chegando agora, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho, pra receber as notificações de vídeos novos, tá? E é isso, vamos lá? Vamos pro passo a passo, uma boa aula pra todos. Vou iniciar trabalhando com o fio na cor branca, vou dar um, fazer aqui, ó, a laçadinha, vou fazer o anelzinho mágico, vou inserir aqui a minha agulha, o anelzinho. Pra quem não sabe fazer o anel mágico, é só fazer cinco correntinhas e fechar na última correntinha. Vou girar aqui, pego aqui, ó, e subo três correntinhas. Um, dois, três, que é pra dar a altura de um ponto alto. E vou trabalhar dentro do anel mágico um total a mais de onze pontos altos. Vou fazer aqui meus onze pontos altos, e volto mostrando pra vocês como que a gente faz a próxima carreira, tá? A próxima volta, como que a gente vai fazer? Feito aqui, ó, os onze pontos altos, mais as três correntinhas que eu subi aqui, totaliza doze pontos altos. Vou fechar aqui o anel mágico, vou chegar aqui onde eu fiz... Quando eu subi as três correntinhas, na última, eu vou inserir a agulha e fechar com ponto baixíssimo. Foi aqui onde eu subi aqui aquelas primeiras três correntinhas. Fechei com ponto baixíssimo, vai dar a impressão que vai ficar virando, mas não vai ficar virando, tá? Agora, eu vou subir aqui no mesmo espaço, onde eu fiz as primeiras três correntinhas. Eu vou subir aqui mais três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar minha agulha aqui dentro, eu vou pegar no mesmo, no pezinho, eu pego um ponto alto e deixo na agulha. Laço novamente, volto aqui no mesmo ponto, no pezinho, subo e deixo na agulha. E tiro os três de uma vez só. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laço minha agulha, venho no próximo ponto alto aqui, ó, no ponto alto seguinte. Eu vou inserir a minha agulha. Ai, perdão, que tá soltando aqui, ó. Em cima do ponto alto seguinte, vou inserir a agulha, pegar um ponto alto, deixar na agulha. Laço novamente, venho no mesmo ponto, laço, tiro e deixo na agulha. Laço novamente, venho no mesmo ponto, laço, tiro e deixo na agulha. Quando eu tiver com três pontos altos na agulha, eu tiro os três de uma vez só. Aí, faço novamente. Uma, duas, três correntinhas de separação. Laço, venho no próximo ponto alto de base, repito a mesma coisa. Pego três pontos altos, deixando os três na agulha, tirando pela metade, e fecho os três de uma vez só. E faço três correntinhas de separação. E vou seguir, ó, por toda, girar toda a volta, tá? Vou girar todinho o trabalho, fazendo dessa forma. Pra cada ponto alto de base, eu vou fazer três pontos altos fechados juntos. Vou finalizar aqui, separando por três correntinhas. Vou finalizar essa volta, até chegar, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer a próxima. Fazendo aqui, ó, meu último, os três últimos pontos altos fechados juntos, no último ponto alto de base. Vou finalizar aqui, ó, fecho os três juntos, faço uma, duas, três correntinhas, e fecho aqui onde eu iniciei. Onde eu subi aqui as três primeiras correntes. Vou fechar aqui em cima com ponto baixíssimo. Fechei assim, ó, com ponto baixíssimo, eu vou ficar com o trabalho dessa forma. Ó, como que vai ficar. Aí, agora, eu vou passar aqui com ponto baixíssimo pro próximo espaço de três correntinhas. Pro espaço de onde tem três correntinhas. Vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. Laço, pego um ponto alto, deixo na agulha, laço, pego mais um ponto alto e deixo na agulha. Tiro os três de uma vez só. Faço aqui três correntinhas, uma, duas, três correntinhas de separação, laço, venho aqui no mesmo espaço de três correntes. Pego novamente mais três pontos altos de base, pego os três pela metade e fecho os três juntos, ó. Fechando assim, ficando desse jeito. Aí, eu faço um ponto baixo aqui em cima, uma correntinha, perdão, aqui, e laço, vou pro próximo espaço de três correntinhas. Aqui dentro, novamente, eu repito. Pegando três pontos altos de base, deixando os três na agulha, ó, pegando ele só pela metade, tirando só uma argolinha de uma vez. Quando eu tiver com as três argolinhas, os três pontos altos na agulha, eu tiro tudo de uma vez. Aí, aqui, eu faço uma, duas, três correntinhas, laço, volto aqui no mesmo espaço novamente, pego, repito novamente. Pego três pontos altos, tirando eles apenas na metade e deixando na agulha. Quando eu tiver com os três na agulha, eu tiro os três de uma vez só. Aí, fecho com uma correntinha, né, ficando assim. Laço novamente, vou pro próximo espaço, repito novamente. Vou tirando três pontos altos pela metade, deixando na agulha. Quando eu tiver com os três na agulha, eu tiro tudo de uma vez. Faço uma, duas, três correntinhas, laço, volto aqui dentro novamente no mesmo espaço. Repito novamente. Três pontos altos e fecho junto. Os três, ó. Aí, fecho aqui com um ponto. Ficando dessa forma. Vou fazer por toda a volta do trabalho, e toda essa voltinha aqui vai ser desse jeito. No espaço de três correntinhas, a gente vai trabalhar três pontos altos fechados junto, três correntinhas de separação, três pontos altos fechados junto. No espaço de três correntinhas. Vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui no finalzinho. Quando eu finalizar aqui, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Feito aqui, ó. Os últimos três pontos altos aqui nessa última espaço de três correntinhas, eu faço um ponto pra fechar. Chego aqui em cima, onde eu fiz, fechei os três pontos altos juntos, eu insiro a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim o trabalho. Agora, eu vou arrematar esse fio na cor branca, a gente vai começar a trabalhar agora com a cor vermelha. Com o fio na cor vermelha. Vou cortar esse fio aqui, tá? Vou arrematar ele, ó. Ficando desse jeito aqui. Trabalho na parte branca, a gente fica assim. Agora, eu vou cortar esse fio e a gente vai vir com a próxima volta com o fio. Trabalhar a próxima volta com o fio vermelho. Já vou cortar. Vou pegar o fio vermelho. Peguei aqui o fio vermelho. Vou dar um nonzinho aqui de início. Vou inserir aqui, ó. Eu não vou trabalhar aqui onde eu finalizei, não vou começar daqui, porque depois eu preciso arrematar esse fio. Pro arremate ficar melhor, eu dou uma distânciazinha de onde eu finalizei pra começar a trabalhar com outro fio. Porque eu vou precisar arrematar também esse fio aqui. Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou inserir a agulha aqui. Dá uma distânciazinha e insiro aqui. Onde tem o espaço de três correntinhas, eu vou inserir a agulha e vou subir três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vocês sabem que meu ponto alto eu subo ele com duas correntinhas quando é trabalho quadrado. Quando é trabalho redondo, eu costumo subir três correntinhas, tá? Uma, duas, três. Subi aqui as três correntinhas, esse fio eu vou deixar atrás que depois eu vou fazer o arremate. Vou trabalhar aqui dentro desse espaço de três correntinhas, um total de cinco pontos altos. Contando com essas três correntinhas que eu subi. Aí, eu trabalho mais aqui dentro, quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Trabalhei aqui, ó, cinco, ficou cinco pontos altos dentro do espaço das três correntinhas. Eu faço uma, duas correntinhas de separação, laço, vou pro próximo espaço de três correntinhas. Trabalho novamente aqui dentro, mais cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trabalhei os cinco pontos altos, faço duas correntinhas. Laço, vou pro próximo espaço de três correntinhas. Trabalho aqui dentro novamente, cinco pontos altos. Toda essa volta, a gente vai trabalhar cinco pontos altos, onde tiver o espaço de três correntinhas. Fazendo duas correntinhas de separação, tá? Vou trabalhar toda essa volta, quando eu chegar lá no finalzinho da volta, eu retorno pra gente fazer a próxima carreira. Finalizando aqui com as duas correntinhas, vou chegar aqui onde eu subi as três correntinhas de início, vou inserir bem em cima. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, no pezinho das três correntinhas, inserir minha agulha aqui nessa laçadinha. Como aqui só tem uma laçadinha, eu vou pegar só nessa. Vou fechar com um ponto baixo. E vou chegar no próximo ponto alto de base aqui, eu pego um ponto baixo. Ficando com esse picôzinho aqui. Fazer uma, duas, três correntinhas de separação. Vou aqui no penúltimo ponto alto, pulo um no próximo. No ponto anterior do ponto último aqui desse cinco, eu vou inserir minha agulha. Vou subir, vou pegar um ponto baixo e vou subir uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e pego essas duas alcinhas. Pra fazer um picô, pego um ponto baixo aqui, ó. Fiz o picô, chego no último ponto alto de base, eu pego um ponto baixo. Ficando assim. Faço uma, duas correntinhas de separação, vou para o próximo ponto alto de base. Pego um ponto baixo, subo três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas do ponto baixo, pego um ponto baixo. Ficando picô. Aí, vou no próximo ponto alto de base, insiro a agulha e pego um ponto baixo. Ficando assim. Faço três correntinhas de separação. Vou aqui no ponto anterior ao último, nesse ponto aqui, ó. Vou inserir minha agulha aqui, pego um ponto baixo e repito novamente. Três correntinhas e faço aquele picôzinho. Faço um picô. Venho no último ponto, no próximo ponto alto de base, que é o último aqui dos cinco, faço um ponto baixo. Repito, duas correntes, vou fazer no próximo. Repito a mesma coisa. Um picô, três correntinhas, um picô no último. Vou fazer por toda a volta, essa carreira vai ser desse jeito. Vou virar todo o trabalho. Quando chegar aqui e finalizar, eu volto pra gente cortar o fio e começar a trabalhar com o fio verde. Finalizando essa volta. Subindo aqui, um, dois, três correntinhas. Três correntinhas, pegando aqui, fazendo um ponto baixo. No próximo ponto alto, eu pego um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou no penúltimo ponto alto de base, pego um ponto baixo. Subo três correntinhas, volto aqui e pego um ponto baixo. No próximo ponto alto de base, um ponto baixo. Duas correntinhas. Fecho o trabalho aqui, onde eu dei início, ó. Aqui atrás, tá vendo? Pegando só essa argolinha de trás aqui. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou arrematar esse fio na cor vermelha. O trabalho vai ficando assim, ó. Vou arrematar o fio na cor vermelha e vou voltar fazendo a próxima carreira com o fio verde. Dei o nozinho aqui no meu fio verde. Agora, eu vou chegar aqui. Como eu já falei pra vocês, eu não gosto de começar perto do fio de onde eu finalizei. Por quê? Porque eu vou arrematar esse fio depois. Pra não ficar muito fio no lugar, ó, pra arrematar, eu vou trabalhar com ele bem por aqui. Porque aí, fica melhor de eu arrematar. Vou vir aqui no espaço de três correntinhas. Mas, onde eu trabalhei três correntinhas, eu vou inserir a agulha. E vou subir aqui um total de três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Um, duas, três. Subi aqui as três correntinhas. Vou fazer aqui dentro mais um total de cinco pontos altos. Aqui dentro, eu vou fazer um total de cinco pontos altos. Ficando com seis pontos altos aqui dentro nesse espaço de três correntinhas. Vou trabalhar aqui dentro, contando com as três correntinhas de início, mais cinco pontos altos. Ficando um total de seis pontos altos aqui dentro, tá? Na carreira anterior com fio vermelho, a gente trabalhou cinco pontos altos aqui no espaço da correntinha. Nessa carreira, a gente vai trabalhar seis. Vamos fazer duas correntinhas de separação. Vou laçar e passo direto pra esse próximo espaço de três correntinhas. Laço e pego um ponto alto e trabalho novamente aqui dentro do espaço seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Trabalhei os seis pontos altos aqui dentro no espaço de três correntinhas. Ficando assim, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Vou laçar e passo pro próximo espaço de três correntinhas. E pego novamente e sigo fazendo seis pontos altos, tá? Vou fazer isso por toda a volta do trabalho, até finalizar. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto pra gente dar início à próxima. Que vai ser com o fio vermelho novamente. Perdão, que a próxima vai ser igual a essa aqui, tá? Igual a essa carreira aqui das correntinhas e dos picôs. Só que a gente vai fazer um total, ao invés de a gente fazer três correntinhas de separação, que a gente fez aqui, a gente vai fazer quatro. Mas, eu volto mostrando pra vocês como que a gente vai fazer. Finalizando aqui, eu vou fechar aqui, ó, onde eu subi as três correntinhas. Fiz as duas correntinhas últimas, vou fechar aqui onde eu subi as três correntinhas. De início, vou pegar aqui um ponto baixíssimo. Aí, faço isso. Ó, ficando... O trabalho vai ficando assim, tá vendo? Ó, como que vai ficando. Agora, eu vou subir aqui... Uma, duas, três correntinhas. Finalizando essa carreira com o fio verde. Vou encerrar ela com o fio verde. E volto a trabalhar com o fio vermelho. As carreiras seguintes vão ser todas no mesmo padrão dessas duas aqui que eu fiz. Um ano dessas quatro carreiras aqui, dessas quatro carreiras anteriores. Porém, a gente vai fazer aumentos. Vamos fazer aumentos. Aí, os aumentos são feitos onde? São feitos nessa carreira, que é de pontos altos. Aqui, a gente, os aumentos são feitos aqui. E nessa carreira, que são de correntinha, os aumentos são feitos nas correntinhas aqui do meio, de cima dos pontos altos, tá? Mas, eu vou mostrando pra vocês, carreira por carreira, quanto a gente vai trabalhar, quantos pontos e com quantos aumentos, tá? Vou finalizar essa aqui. Sempre eu finalizo aqui, ó. Insiro a agulha, onde eu fiz o picôzinho de início. Faço um ponto baixíssimo, puxo e arremato o fio. Vou arrematar esse fio na cor verde, que a gente vai passar a trabalhar agora com o fio na cor vermelha. Ele vai ficando dessa forma. Olha que lindeza que vai ficando, tá? O trabalho vai ficando a coisa mais linda. Agora, ó. Jogou, ficou, tá? Agora, eu vou... Gente, tá aparecendo aí um verde água pra vocês, mas essa cor aqui é um verde, bem verde forte mesmo, verde bandeira, tá? Não é verde água, tá aparecendo verde água. Mas vocês vão ver nas fotos que vai ter, que não é verde água, é verde bandeira mesmo. Agora, eu vou começar a passar a trabalhar a próxima carreira com o fio vermelho. Agora, eu vou fazer o nozinho aqui no fio vermelho. Vou fazer igual eu faço. Eu não trabalho perto de onde eu terminei, onde eu finalizei o último fio. Porque esses últimos fios aqui vai ser pra arremate depois. Eu vou trabalhar um pouquinho mais distante. Então, eu vou inserir a agulha aqui. Em qualquer um espaço onde você achar que você deve fazer, você faz. Qualquer um espaço onde tiver quatro correntinhas. Vou inserir a agulha, pegar um ponto baixo e subir três correntinhas. Pra dar a altura de um ponto alto, tá? Vou laçar aqui dentro do espaço dessas quatro correntinhas. Eu vou trabalhar um total, contando com essas três correntes de início, oito pontos altos. Ficando assim, com nove pontos altos aqui dentro desse espaço. Vou ficar aqui com nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz os nove pontos altos, eu contando com as três correntes de início. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ficando nove, com nove pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Fiz as duas correntinhas. Vou laçar e passar pro próximo espaço de quatro correntinhas aqui dentro. Novamente, eu repito, nove pontos altos. E essa volta vai ser toda desse jeito. Nove pontos altos, duas correntinhas, nove pontos altos. Vou finalizar ela e volto mostrando a próxima carreira, que vai ser assim, em correntinhas. Aí, onde a gente faz o aumento, tá? Finalizando essa volta, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo novamente, igual fiz nas carreiras anteriores. Vou subir aqui um total, uma, duas, três correntinhas. Vou botar nessa primeira, nessa argolinha aqui, fazer um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto de base, faço um ponto baixo. Agora, a diferença dessa aqui pra outra, é que aqui eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, vou vir aqui no penúltimo ponto alto de base e pego um ponto baixo. Faço as três correntinhas, o picôzinho, repito da mesma forma que eu tava vindo fazendo. E aqui no próximo ponto alto de base, um ponto baixo. As duas correntinhas de separação, igual eu fiz nas outras carreiras, passo pro próximo ponto. Faço um ponto baixo, subo as três correntinhas, faço o picô, faço um ponto baixo no próximo ponto alto de base. Repito, seis correntes e sigo fazendo. Toda a volta desse jeito, tá bom? Vou fazer essa aqui, essa carreira, finalizar, arrematar o meu fio e volto pra gente começar a trabalhar com fio verde novamente. Agora, eu vou laçar aqui, ó, trabalhar com fio verde, vou laçar a minha agulha aqui, como vocês viram, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Tá fazendo aqui um total de seis correntinhas. Agora, onde eu tenho essas seis correntinhas, eu vou inserir minha agulha, vou pegar um ponto baixo, subir aqui três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou pegar bem no cantinho aqui pra ficar certinho. Um, duas, três. Feito aqui as três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, esse fio eu deixo pra trás, pra depois eu fazer os arremates. Vou fazer aqui dentro desse espaço de seis correntinhas um total de doze pontos altos, contando com as três correntinhas de início. Aí, eu acrescento mais onze pontos altos. Vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Feito esses doze pontos altos, eu vou fazer aqui, novamente, duas correntinhas de separação. E passo, ó, aqui, feito os doze pontos altos, eu faço duas correntinhas de separação, laço e passo pro próximo espaço de seis correntinhas. Repito mais doze pontos altos aqui dentro. Assim, eu vou fazer toda a volta do trabalho. Doze pontos altos no espaço de seis correntinhas e duas correntinhas de separação. Vou finalizar essa volta, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente começar a fazer a outra carreira que vai ser em correntinhas. Que essa próxima vai ser um pouquinho diferente das duas anteriores, tá? Finalizando essa volta, vou inserir a agulha aqui, ó, na terceira, onde eu fechei aqui, quando eu subi as três correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo e subo, novamente, três correntinhas, que é pra fazer o picô. Vou fazer um picô aqui, pego no próximo igual eu fiz, só que esse agora, essa carreirinha agora, vai ter uma diferença. Além de eu fazer esse ponto baixo aqui, eu vou fazer mais um ponto baixo no próximo ponto de base. Ó, eu vou fechar, fazer o picô, fechar e fazer dois pontos baixos, tá? E vou fazer um total de sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito as sete correntinhas, eu vou vir aqui, ó, no terceiro, no antepenúltimo ponto alto. Faltando três pra chegar no final, eu vou inserir a agulha, fazer um ponto baixo. Perdão que prendeu aqui. Faço um ponto baixo, faço mais um ponto baixo no próximo. Aí, agora, aqui é que eu vou fazer o picô, ficando desse jeito. Eu vou subir aqui três correntinhas, faço o picô. E faço um ponto baixo no último ponto alto de base desses aqui, ficando dessa forma. Vou fazer, repetir uma, duas correntinhas, vou pro próximo ponto alto de base, faço um ponto baixo, subo as três correntinhas pra fazer o picô. Feito o picôzinho, eu vou pegar... Nas carreiras anteriores, eu tava pegando só um ponto baixo no próximo ponto. Tá ficando assim. Nessa, agora, a gente vai pegar mais um ponto baixo. Ficando com dois pontos baixos pra gente começar a fazer a carreirinha, as correntinhas. E faço sete correntinhas. Mais quatro, cinco, seis, sete. Feito as sete correntinhas, vou vir aqui, conto um, dois, três. No terceiro, voltando, eu pego um ponto baixo. E faço mais um ponto baixo no próximo, aí é onde eu faço o picô. Três correntinhas, faço o picôzinho, pego o ponto baixo nesse último ponto alto, e faço duas correntinhas novamente. Vou seguir fazendo assim por toda a volta do trabalho, até finalizar. Quando chegar aqui, eu volto pra gente arrematar esse fio e dar início à próxima carreira, que vai ser com o fio vermelho. Finalizando essa carreira, agora, eu vou inserir a agulha aqui, como eu faço sempre no ponto de trás. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. E arrematar esse fio, cortar o fio, arrematar. E vamos começar a trabalhar na próxima carreira com o fio vermelho. Vamos fazer mais uma volta com o fio vermelho, tá? Vou pegar meu fio vermelho aqui e dar continuidade. Fazer um nozinho aqui na minha linha. Vou vir aqui no espaço de sete correntinhas. Vou inserir minha agulha aqui, pegar um ponto baixo. E subir três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer bem no cantinho pra ficar bem certinho, eu vou puxar bem pra cá. Sempre eu tô deixando os fios pra trás pra eu arrematar depois, tá? Pra eu fazer o arremate bem feitinho com a agulha de tapeceiro. Agora, vou subir uma, duas, três correntinhas. Pego aqui dentro um total de quatorze pontos altos, contando com as três correntinhas de início. Vou fazer aqui a mais, fora as três correntinhas de início, treze pontos altos. Feito os treze pontos altos aqui dentro. Treze. Feito os treze pontos altos, eu vou fazer duas... Agora, eu vou fazer, nas carreiras anteriores, eu fazia duas correntinhas de separação. Nessa, eu vou fazer três. E aqui, eu faço três correntinhas de separação. Feito as três correntinhas de separação, vou laçar, vou passar direto aqui pro espaço onde tem sete correntinhas. Vou trabalhar novamente quatorze pontos altos aqui dentro, tá? Trabalhar os quatorze pontos altos, aí eu faço três correntinhas de separação. Passo pro próximo espaço, faço novamente quatorze pontos altos. Vou trabalhar toda a volta do trabalho até chegar aqui dessa forma. Quando finalizar, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Finalizando essa volta, fiz as três correntinhas, vou fechar aqui onde eu dei início as três correntes, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas pra fazer o picô. Volto, pego aqui e faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, igual a carreira anterior que eu vim fazendo. Aí, aqui, eu vou fazer um total de oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz as oito correntinhas, vou vir aqui no terceiro, pego um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Subo as três correntinhas pra fazer o picô. Faço o picôzinho aqui. Faço um ponto baixo aqui. Aí, agora, ao invés de eu fazer aqui duas correntinhas pra separar, eu vou fazer três. Uma, duas, três. Três correntinhas de separação. Então, venho aqui no ponto, faço um ponto baixo. Subo as três correntinhas pra fazer o picô. Faço o picôzinho. Pego um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E faço, e sigo fazendo. Oito correntinhas aqui no meio. Chegar no terceiro ponto, antes do último ponto. Voltando no terceiro ponto, eu pego um ponto baixo. No segundo, faço um picô. Faço um ponto baixo no último. Três correntinhas de separação. No primeiro, eu faço um ponto baixo. O picôzinho, mais dois pontos baixos. Aí, sigo fazendo oito correntinhas de separação. E vou seguir a virar todo o trabalho fazendo essa volta dessa forma. Quando finalizar aqui, eu volto arrematando o fio pra gente fazer a próxima no fio verde. Tá? E já volto pra mostrar pra vocês a próxima. Finalizando essa carreira... Vou finalizar ela, arrematar o fio e começar a trabalhar com o fio verde, que a gente vai fazer as duas últimas carreiras. As duas próximas carreiras serão as últimas, tá? Pra gente finalizar o nosso suplá. Faço uma, duas, três... Fazer, pegar aqui onde eu iniciei minha correntinha de trás. Fechar com um ponto baixíssimo. E arremato o fio. E volto a trabalhar com o fio verde. Vou arrematar esse fio. Vou pegar o fio verde, vou inserir ele aqui, ó, nesse espaço. Onde a gente tem aqui as oito correntinhas. Vou subir aqui. Vou fazer um ponto baixo e subir três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou voltar. Vou pegar aqui dentro mais um total de 15 pontos altos. Aí, contando com as três correntinhas de início, a gente vai ficar com um total de 16 pontos altos nesse espaço aqui de oito correntinhas, tá? Todas, onde tiver as oito correntinhas, a gente vai trabalhar 16 pontos altos. E separando eles por três correntes. Vou fazer aqui meus 16 pontos altos e já volto. Feito os 16 pontos altos, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas de separação. Vou laçar minha agulha e passar aqui pro próximo espaço de oito correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro, novamente, um total de 16 pontos altos. Trabalho aqui dentro os 16 pontos altos. Aí, faço três correntinhas de separação e sigo novamente pro próximo espaço de oito correntinhas. Essa vai ser toda a nossa volta dessa forma. Eu vou finalizar, quando chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer a última carreira, tá? A última carreira desse suplá. Finalizando aqui, ó, meus 16 pontos altos dessa carreira. Chegando no finalzinho, eu vou fazer aqui três correntinhas de separação. Chegar aqui onde eu subi aqui as três correntinhas de início, vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou arrematar esse fio verde. Porque a última carreira que a gente vai trabalhar agora é do fio branco. Vou cortar o fio. Começar a trabalhar com o fio branco. Peguei o fio branco, fiz um nozinho aqui na agulha. Eu vou vir aqui, ó, em qualquer uma dessas partes aqui onde eu tiver os 16 pontos altos. Eu vou inserir a agulha aqui nesse ponto de... No primeiro ponto aqui de início. Vou deixar esse fio pra lá, que eu vou arrematar depois. Vou fazer um ponto baixo. Perdão. Não vamos pegar nas duas alcinhas. A gente vai pegar só na alcinha de trás aqui desse primeiro ponto alto aqui. Vou fazer um ponto baixo, vou subir aqui três correntinhas pra dar a altura de fazer o picô. Vou voltar aqui no pé nessas duas correntinhas. Vou fechar com um ponto baixo. Ficou feito o picô. Aí, eu vou seguir fazendo por todos os pontos altos aqui, só pegando na alcinha de trás pontos baixos. Um ponto baixo pra cada ponto alto de base. Sendo que a gente não pega nas duas alcinhas do ponto alto. A gente só vai pegar em uma alcinha só, na alcinha de trás. Ao invés da gente pegar aqui, ó, nas duas, que seria o normal. A gente vai pegar só nessa daqui de trás. Pegar o ponto baixo, tá? Vou seguir fazendo aqui por todos os pontos. Fazendo até chegar no penúltimo ponto alto. Pra gente fazer o picôzinho lá no penúltimo ponto alto. Vamos fazendo pontos baixos por todos os pontos. Até chegar no último, no penúltimo ponto alto. Cheguei aqui no penúltimo ponto alto, nesse penúltimo ponto alto aqui, fiz, faltando um ponto pra finalizar, eu vou subir aqui três correntinhas pra fazer o picô. Vou voltar aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto, esse ponto baixo, e vou fazer um picôzinho. Aí, eu faço no próximo ponto, no último ponto, pego na alcinha de trás, um ponto baixo. Ficando assim. Aí, eu vou fazer três correntinhas de separação, e vou passar pro próximo ponto alto aqui dos 16 pontos. Pego só na alcinha de trás, no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Subo as três correntinhas pra fazer o picô. Faço o picôzinho, ó. E sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto de base, pegando só na alcinha de trás. Quando chegar lá nos últimos pontos, faltando um ponto, aqui, trabalho por todos, igual eu fiz aqui. Vou trabalhar por todos os pontos até chegar aqui, faltando um. No penúltimo, eu faço um picô, igual eu fiz aqui, tá? Aí, eu vou trabalhar assim, por toda a volta do suplá, até finalizar. Quando finalizar aqui, eu vou arrematar o fio, fazer um ponto baixíssimo aqui, arrematar o meu fio. Vou fazer todos esses arremates aqui de trás, e volto pra mostrar pra vocês a peça finalizada e prontinha, como que ela ficou, tá bom? Volto mostrando pra vocês o tamanho que ela ficou, as medidas, tá? Como que ficou. Voltei já com o resultado com a peça prontinha, e o resultado é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Que peça mais linda que ficou, tá vendo? Já fiz todos os arremates aqui de trás, ó, todo arrematadinho, tá vendo? E essa peça, esse suplá, ficou de tamanho 38 cm de diâmetro, tá bom? Olha como ele fica lindo, é porque aqui tá na superfície branca. Se você colocar ele numa superfície de outro, em outro, ele vai destacar mais a parte, a cor, essa corzinha branca aqui. Então, meus amores, o trabalho de hoje foi esse suplá, tá? Esse suplá natalino. Se você quiser também confeccionar ele em outras cores, você pode trabalhar aí com diferentes cores. Não precisa ser usado só no tom natalino, eu trouxe ele, essa peça, nesse tom natalino, porque tá chegando a época do Natal, e uma mesa posta bem feita, bem bonita, fica a coisa mais linda, né? Então, eu trouxe essa peça pra vocês aí, com esse, trabalhada nessas cores aí, nas cores natalina. Espero que vocês tenham gostado, a videoaula de hoje foi essa, meus amores. Se vocês gostaram, deixem nos comentários o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo aí, tá bom? Então, por hoje é só, um beijo pra todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!